Pessoal, boa tarde. Eu sou o Roberto Melo, sou o diretor-geral aqui da Abramos, que é uma associação que cuida dos direitos autorais, dos compositores, dos artistas brasileiros, dos editores, dos produtores fonográficos. A gente trata de toda a cadeia produtiva da música. Vocês sabem o que é um MTG ou um remix? São modalidades de combinação de novos elementos que você tem para a criação de música. Muitos de vocês usam essas modalidades, chamando como quiserem, de remix, de MTG, do que for. E acontece que vocês não vão receber coisa nenhuma se vocês não cuidarem de documentar essas obras novas. Vocês são muito criativos. E a função de uma sociedade não é reprimir a criatividade de vocês. Isso não existe. A criatividade é livre. É para isso que existe um país com liberdade cultural, para você fazer aquilo que você quiser, em qualquer modalidade da criação, em qualquer ritmo, gênero, modo de fazer música. Nós precisamos ajudar vocês. E vocês precisam entender que precisa ter uma documentação dos titulares do direito autoral da obra originária e, eventualmente, de um fonograma que vocês utilizem, para que vocês possam oferir receita, ter dinheiro, receber da criação intelectual que vocês fazem. Por uma questão de cautela e por dever, a Abramos resolveu bloquear aquilo que nós sentimos que não há documentação idônea, até para preservar vocês mesmos novos titulares dessas obras novas, derivadas, que precisam estar protegidos em todo o portfólio de direitos que vocês têm o direito de ter. Sejam de vocês ou sejam direitos de terceiros. Eu quero enfatizar para vocês que, quando vocês fazem essas novas modalidades de música que chamam de MTG, de remix, do que for, é preciso preservar as titularidades, as obras, os fonogramas sobre os quais vocês se basearam. Aqueles titulares originários também têm direitos, tanto quanto vocês que estão fazendo as obras derivadas. Então, por favor, obtenham as licenças apropriadas, obtenham as licenças necessárias, autorais e conexas, quando for o caso, para que vocês também possam usufruir das obras que vocês acabaram de criar. A Abramos é uma entidade de proteção de direitos autorais que retribui todos os titulares, sejam os intérpretes, os músicos, os produtores, os autores, os editores, para que eles possam efetivamente ter a contraprestação da criação intelectual deles. Então, ajude-nos a ajudar vocês, para que a gente possa, com a documentação própria dos titulares originários, poder fazer a preservação dos direitos de todos, inclusive de vocês. Então, por favor, procurem a Abramos. Falem com o nosso pessoal do artístico, do repertório, da documentação, para que eles expliquem. A gente está fazendo até uma cartilha para os novos compositores, para os novos intérpretes, para os novos produtores, para que vocês estejam devidamente protegidos e possam receber a remuneração justa pelo belo trabalho novo que vocês estão fazendo. Viva a música brasileira, viva a criatividade do Brasil. Obrigado a todos.